Souza, você chegando aqui, a gente estava comentando que você conhecia alguns atletas, inclusive alguns chamou a sua atenção. Como você vê o Água Santa para essa final contra o Palmeiras, em questão do comportamento de um clube jovem, o comportamento de uma equipe que foi montada com os salários reduzidos, porque as condições são totalmente diferentes. Como você vê o Água Santa para essa final contra o Palmeiras? Então, Juca, em questão de salário, a gente sabe que é muito desproporcional, mas assim, eu acredito que... Porque dinheiro não entra em campo, né? É, não entra em campo, sim. A CLT não está ali em cima do gramado, né? Não está, ela faz uma diferença muito grande, porque dá tranquilidade para o extra campo, para a sua casa, você tem essa tranquilidade. Mas assim, o que me chama a atenção nesse time, não por estar na frente do Thiago, eu estava comentando ali, é que assim, a forma como joga, eu fiz alguns jogos do Água Santa, né? E assim, não adianta a gente chegar aqui e dizer que o Água Santa é favorito, eu estaria mentindo e não é do meu caráter falar isso, entendeu? Então, o Água Santa joga leve, joga sem responsabilidade, mas é uma equipe perigosa, o Palmeiras tem que tomar cuidado, por quê? Porque o Água Santa, nos jogos que eu fiz, principalmente no jogo contra o Red Bull, o Água Santa toma o gol e não é um time que se esconde atrás daquele gol, não é um time que se abate, não sente o baque, é um time que joga, é um time que joga, aquilo que o Thiago está falando, né? É um cara que trabalha com os atletas diariamente, é um time que joga, é um time que não se esconde do jogo, é um time que roda bem a bola e assim, a gente sabe do favoritismo do Palmeiras, mas o Palmeiras vai encontrar uma equipe competitiva, que compete bem, que compete muito, entrega o seu melhor e não vai ser um jogo tão fácil não, o Palmeiras não.